Fala-se os americanos de Araque, vou fazer uma perguntinha só pra vocês aqui, moto custom tem que ter motor em V e vou mostrar pra vocês antes de responder, antes de responder não, respondendo né, 11 motos custom que já estiveram no Brasil na história do motociclismo brasileiro que são motos custom indiscutivelmente e que não tem motor em V. Por que que surgiu essa conversa? Antes eu quero pedir pra você, dá o like no vídeo, se inscreve no canal papai, se você já tá inscrito confere a sua inscrição, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e ajuda a gente a manter esse canal na plataforma, tem duas formas, ou você se torna membro do canal via apoia-se que tá aparecendo aqui, inclusive esse vídeo só existe porque as pessoas pagam, ajudam a pagar as contas do canal pra ter esse tipo de conteúdo aqui, tá? Você pode fazer isso ou se tornar membro via YouTube ou você pode também ajudar a gente participando do sorteio dessas duas motos custom Mad Max, inclusive uma delas não tem motor em V papai. Esta Dragstar, que tem motor em V 650, prata linda, toda original e essa Suzuki Savage 650 com motor monocilíndrico, meu filho, que é uma custom clássica tradicional. Participando do sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a se manter aqui nessa plataforma, adquirindo um número você concorre às duas motos, na realidade você tem duas chances de ganhar pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal e você ajuda o canal a se manter aqui nessa difícil plataforma do YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quer colocar um seguro na sua moto americana? É VUX Seguros, cara, é o melhor seguro do Brasil, lá você faz uma cotação direto, 24 horas por dia, você tem seguro tradicional, seguro contra terceiros, guincho ilimitado do Brasil inteiro, dá uma ligadinha nesse telefone que tá aparecendo na tela aqui, porque é patrocinador oficial aqui do canal. Americano, esse vídeo é um oferecimento de ADMICOM, cara, é o nosso consórcio, eu também faço parte, lá você tem parcelas reduzidas por ser amigo aqui do canal, você tem assistência personalizada, dá uma ligadinha pro Renato, e sabe da melhor, cara, você dá um lance bem pequenininho, ou até mesmo você consegue tirar a carta de crédito sem dar lance nenhum. Dá uma ligada lá, conversa com ele, que você vai realizar o seu sonho da sua moto zero quilômetro com a sua carta de crédito, beleza? Americano, moto custo tem motor em V? Isso é uma discussão tão besta, né? Porque foi puxado aqui no canal que o pessoal, algumas pessoas têm uma vertente de pensamento falando duas coisas, que Meteor 350 não é moto custom, e que a Vulcan 650S da Kawasaki não é moto custom. O que você acha sobre essas duas motos? Mas eu quero que você me dê sua resposta depois desse vídeo, porque a nossa primeira motoca que eu quero mostrar pra vocês aqui é a Suzuki Intruda 125, papai. É uma moto tradicional no Brasil, que esteve no país até o ano 2016, de 2016 a 2017, aliás, 2002 a 2017, foi muito tempo aqui no Brasil. A Intruda traz esse visual clássico, né cara? É a mais clássica entre as motocicletas da marca, o modelo, ele chamava atenção pela mecânica robusta, né? Com o conforto durante a pilotagem, foi uma moto extensivamente utilizada, principalmente pelos Correios, quem não lembra da trudinha do Correio. Motor monocilíndrica, é moto que faz sucesso no universo custom até hoje, e não tem motor em V. Tem a 250 também, meu filho, não é só a 125 não. Tem a 125 e tem a intruda 250, são duas clássicas do motociclismo custom nacional. A nossa segunda moto, também de 150 cilindrados, foi ela, trazida ao Brasil pela brasileira Dafra, a Dafra Kansas 150. Quem não se lembra dessa motoquinha custom, clássica, tradicional, linda, com design, que valorizava as características da motocicleta no estilo custom? A Dafra Kansas 150, vinha equipada com rodas de liga leve, partida elétrica, freio a disco na roda dianteira, obviamente, com motor monocilíndrico de 150 cilindradas, cara. Uma motinha que fez muito sucesso e faz até hoje, aqui no Brasil, se caracterizando como uma moto custom clássica, tradicional, de baixa cilindrada, aqui no território nacional. Então, será que é moto custom? Coloca aí no seu comentário pra nós. A nossa próxima motoca é ela que veio substituir a Dafra Kansas 150, que nós chamamos de Horizon ou Horizon 150. também uma moto monocilíndrica, né, que ganhou até fama por se parecer com a Harley Davidson, uma moto que trazia aí um motorzinho bem elegante, né, fazendo, fazendo, tornando o conjunto da obra bem, vamos dizer assim, equalizado, né, cara? Rodinha de liga leve, freio a disco, trazendo uma pompa de moto custom para essa moto aí da Dafra, que infelizmente saiu de linha no início desse ano de 2022, ou foi final do ano passado. Na nossa linha aí, né, de motos que não tem motor em ver, nós temos ela, a Suzuki Savage 650, clássica, custom, monocilíndrica, linda, 650 cilindradas, nesse pistãozão, tem gente que fala que é uma CG bombada. Eu até concordo em alguns detalhes, mas é muito mais clássica do que qualquer CG nesta moto custom, clássica, tradicional, rodas raiadas, pedaleiras avançadas, posição confortabilíssima de pilotagem, uma moto que esteve aí no Brasil durante muitos anos, cara, fazendo alegria do motociclismo nacional. A nossa próxima moto, de repente, você que é mais jovem, nem sabe que existiu no Brasil, trata-se da Kawasaki Vulca 500 cilindrada, uma moto que veio para concorrer na época com a Dragster 650, com o motor em V, com a Shadow 600, com o motor em V. A moto Vulca 500 foi uma custom com design semelhante às suas concorrentes. O modelo tinha um entre-eixos longo e um tanque disposto em um ângulo mais reto, com dois cilindros paralelos, cara. A Vulca 500 saiu de linha, sendo substituída pela 650S, a sua sucessora no mercado nacional. Um motor de quatro tempos, arrefecido a líquido, com 46 cavalos de potência e 4,6 kgf de torque. Porque a moto vinha também com câmbio de seis velocidades, foi uma moto clássica aqui no Brasil e que não tinha motorização em V. A nossa próxima moto é uma verdadeira máquina, é a moto custom mais que tem a maior cilindrada no Brasil. São 2.294 cilindradas nesse motor de três cilindros paralelos, a Triumph Rocket 3, com relação aos três cilindros. A moto é uma motocicleta de três cilindros, fabricada pela Triumph, tendo seu nome derivado na clássica BSA 750, do ano de 1968. Teve origem nesse nome e o modelo chegou ao mercado com motor de 2.294 cúbicos, sendo na época o de maior cilindrada do que qualquer outra moto que já esteve aqui no Brasil. Logo depois, a marca foi superada pelo lançamento da Triumph Rocket R, com 2.458 cilindradas, trazendo o maior motor já existente aqui no Brasil. A marca posiciona o produto no mercado de muscle bike, das bikes musculosas e também Street Fighter, onde a Yamaha V-Max, lá do passado, com motorização em V, obteve o maior sucesso. Esse motor entrega ao piloto uma potência de 148 cv e um torque de 22.5 kg de força. Tem noção do que é isso, papai? Dá pra acelerar o asfalto e, literalmente, arrancar um pedaço de asfalto no chão com 22,5 kg de torque. O câmbio é de 5 velocidades e é uma moto que traz bastante desenvoltura para quem está pilotando. Eu já pilotei um, fiz um teste de ride, tem um vídeo aqui no canal extremamente visualizado. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no card. Se eu não coloquei no card, procura Triumph Rocket 3 Moto Diário que você vai achar o vídeo no YouTube, beleza? A nossa próxima moto custom sem motor em V também marcou época aqui no Brasil, papai. Dá uma olhada nessa moto aí. Triumph Thunderbird. Já ouviu falar? Se você não ouviu falar, é uma moto com motor, com cilindros paralelos, com 1.700 cilindradas de pura emoção. A Triumph Thunderbird foi uma gama de motocicletas da Triumph, tendo seu nome revivido de modelos clássicos da marca, da linha das Cruisers, como a Thunderbird 1.700 Storm, a 900 e 900 Sport e Thunderbird Commander. Essa que está aparecendo na imagem para vocês aqui. A Commander, ou Commander, que a gente pode falar portuguesando a palavra, por sua vez combinava um estilo Cruiser personalizado com motor de 1.699 centímetros cúbicos, portanto 1.700 cilindradas e chassi refinado, além de uma ampla posição de pilotagem. A moto entregava o piloto aí, entrega, né, tá aí até hoje sendo comercializada, usada, né? 94 cavalos de potência e um torque de 14.9 kgf, que são suficientes para arrancar também um pedaço de asfalto do chão, caso seja necessário. Com tudo isso entregue, né, com um câmbio, uma transmissão de um câmbio de 6 velocidades. Tem motor em V não, meu filho. Não tem motor em V. Agora, imagina uma moto dessa com seca-sovaco, meu filho. Curte guidão seca-sovaco? Vai no nosso site agora, é o nosso negócio, Moto Auto Custom. Lá você pode comprar um guidão seca-sovaco, pedaleira, sissibar, tudo isso, americano, a preço acessível. Fala direto comigo, chama no WhatsApp, entra no site aí agora e faça o seu projeto de guidão seca-sovaco com a sua moto. E eu te garanto uma coisa, você não vai precisar gastar todo o seu salário como nas concorrentes por aí. O guidão é feito com aço carbono, da melhor qualidade, parede interna de 3 milímetros. Nós temos aí o guidão que você quiser para colocar na sua moto com assistência especializada para te ajudar a escolher o guidão, para te ajudar a escolher o mecânico. E eu te prometo que você não vai gastar todo o seu orçamento, não precisa gastar tudo para colocar isso na sua moto. A nossa próxima moto, meu filho, talvez você nunca tenha ouvido falar dessa moto, mas esteve aqui também, é a BMW R1200CL, uma moto que tem o tradicional motor boxer da BMW, vinha equipada aí com bauleta lateral, com turpec, com o famoso morcegão na parte da frente, baseada no modelo R1200C. A R1200CL incluía inúmeras mudanças importantes no chassi da motoco, como sistema de transmissão, equipamento e também a aparência da moto. A moto foi especificamente projetada para aprimorar as habilidades do conjunto e oferecia freios a disco triplos, eram três discos, dois na dianteira, um na traseira, com o mais recente sistema de freio dianteiro EVO da época BMW. Além de um ABS totalmente integrado, a CL se diferenciava de qualquer outra cruiser pelo luxo que ela trazia na moto, trazia aquele luxo da BMW para o mercado brasileiro. Obviamente nós tivemos também aqui no Brasil outra moto da BMW, nossa próxima moto é uma BMW R1200C. A moto foi uma motocicleta cruiser fabricada pela BMW entre os anos de 1997 e 2004, tem algumas rodando aqui ainda, eu já vi uma moto dessa rodando aqui bem pertinho de nós. O modelo era uma tentativa da fabricante alemã de entrar em um novo nicho de mercado. A motocicleta apresentava um assento do passageiro que podia ser dobrado, se transformando em um encosto de piloto. É, meu filho, se não tivesse ninguém na garupa, você dobrava o assento e você encostava nele. Com três ângulos diferentes de ajuste durante a condução da moto. A BMW lançou essa moto pela primeira vez na forma promocional no filme do James Bond, o Tomorrow Never Dies. A marca fabricou ainda uma versão menor do modelo R850C, produzida entre os anos de 1997 a 2000. Era mais uma moto custom aqui no Brasil. E por último, papai, vou mostrar para vocês aqui, uma moto da Honda baseada na Goldwing, que é a Honda Valkyrie. Se você não viu essa moto, são seis canecos, são seis cilindros, rapaz. GL 1500, uma moto custom de grande porte, baseada na mecânica da GL 1500 Goldwing. O motor do modelo colocado horizontalmente oposto também veio da Goldwing, ao contrário do V-Twin, comumente encontrado em motocicletas do estilo Cruiser. A moto foi sucedida pela GL 1800C, a Valkyrie, uma moto que trazia um motor de 1520 centímetros cúbicos, entregando ao piloto 100 cavalos de potência a 6.000 RPM e um torque de 13.2 kgf a 5.000 RPM. Temos a moto que trazia uma transmissão de 5 velocidades e uma moto totalmente carburada, papai, resgatando aí o classicismo das motos do passado, né? Um chassi de aço, uma moto totalmente de ferro da mamãe Honda, que fecha aqui a nossa lista de 11 motos que já estiveram no Brasil e que não tem motorização em V. Aí eu te pergunto de novo, motocustom, tem que ter motor em V? Coloca aí pra nós, meu filho, chegou até aqui, americano. Curte o canal, ajuda a gente a manter esse conteúdo, reveja sua inscrição, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, passa nos seus grupos de WhatsApp, mas também ajuda a gente se tornando membro do canal. Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.